Ou você está a ler um livro e de repente está a ter ideias sobre aquilo. Ou você está no comboio, está a ver o horizonte e ideias continuam a borbulhar dentro de si. Ou seja, não é verdade? Nós estamos a incubar ideias. Diga, incubar ideias. Como gerar ideias criativas? O terceiro ponto que você precisa de saber, ou o quarto, agora já estou um pouco perdido, seja como for, é que você precisa escrever as ideias. Diga, eu preciso escrever as ideias. Vamos ler Abacuque 2, é um dos perfeitos das menores. Abacuque capítulo 2, versículo 2, diz, Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tentará. Escreva as ideias. Não confie na sua cabeça. Escreva tudo. Porque hoje você tem uma ideia e a ideia passa e você esquece e você perde aquela ideia. Escreva. Escreva as ideias que tiver. Nesta questão das ideias, quer seja você a ter as ideias, quer seja outra pessoa a ter as ideias. Estão proibidos os risos superiores. Nem você deve fazer isso, nem os outros devem fazer, mas pensando em você, você não deve ter aqueles risos superiores. Isso é muito errado, irmão. Os risos superiores é você estar a ouvir a ideia e você está... Deve ser certo, deve. Irmão, irmãos, isso... Abacuque fala sobre isso. Irmãos, aqui é Abacuque. Abacuque 2. Abacuque 2. Abacuque 2.2, dizes. Então o Senhor me respondeu e disse. Escreva a visão, torna-a bem legível sobre tábuas para que eu possa ler o corrente de pança. Porque a visão ainda é para o tempo determinado e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha. Não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Há pessoas que incham. Mas o justo vive pela fé. A fé é a visão. Você tem uma visão, você começa a ver coisas que não existem. Você começa a imaginar. Estão proibidos os risos superiores e os olhares de reprovação. Porque esta situação de escrever as ideias e como gerar ideias criativas, ou como deixar os outros terem ideias criativas, A última coisa que você precisa de saber sobre isto é que não há ideias estúpidas. Digam comigo, não há ideias estúpidas. Precisamos aprender a apreciar as ideias, sejam quais forem. Ou isso é aquilo que eu lhe vou dizer. Uma visão muda tudo. Você tem que anotar tudo. Escute tudo. Escreva tudo. Não confie na cabeça. E não há ideias estúpidas. Porque alguém pode ter uma ideia que para o mundo é uma ideia estúpida. Mas para nós, como não existem ideias estúpidas, Ora, se não existem ideias estúpidas, existem o quê? Existem ideias. Não há ideias estúpidas. Para o mundo há ideias estúpidas. Para nós, uma ideia é uma ideia. E quando uma pessoa que para o mundo fala uma ideia estúpida, para nós fala uma ideia. E outra pessoa fala outra ideia, que para o mundo é uma ideia estúpida. Mas se calhar esta ideia, mais a outra ideia, que ambas para o mundo são estúpidas, mas para nós são ideias. Estas duas ideias que foram ditas, até podem ser ideias distintas e diferentes. Estas duas ideias vão gerar o quê? Uma outra ideia. E essa ideia pode falar algo. E esse algo pode ser algo. Estão a entender, irmãos? Portanto, todas as ideias são importantes. Como gerar ideias criativas? Não por isso. E vamos entrar então na conclusão. Nós não podemos ficar à espera que alguém faça alguma coisa. Então o que é que nós fazemos? Fizemos nós. Deus está a dar sonhos à igreja portuguesa. Gente que está disposta a ir aonde Deus quer. Lembre-se que o inimigo, para Deus não operar, é quem? Nós mesmos. Deus quer gente de seriedade, que queira virar o país de pernas para o ar. Deus quer gente louca, Deus quer pessoas que sonhem. Os jovens terão visões. Os velhos sonharão sonhos. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ou seja, nós não temos que ter medo de... Nada. Temos a criar. Onde é que está? Onde é que eu vou criar? Aquilo que Deus quer fazer em Portugal não é para gente covarde. Deus precisa de pessoas prontas a pagar o preço. Qual preço? Eu vou dizer qual é o preço. O preço da exclusão social. O preço de não estar à espera do apreço dos homens. Não estar à espera das palmadinhas das costas. Das políticas cristãs. Das honras a homens pastores. De sermos louvados pelos homens. Morra para isso tudo. Viva para cumprir o sonho de Deus. Deus quer usar você.